Olá, você que trabalha aí com um ajuste de antenas parabólicas, antenas painéis, sistemas celulares, antenas VHF e UHF direcionais, né, segue nosso kit aqui, ó, inclinômetro com base magnética, né, ó, ótimo acabamento, vai com nota fiscal e uma bússola aqui, ó, com mira, né, ó, duas lentes, uma interna aqui no aparelho e outra. Outro é fora, tudo de engenharia, né, ó, ótima qualidade, momento em plástico e vamos deixar o link aqui embaixo pra compra, tá bom, com dois preços aqui, um com frete grátis e outro com frete que você determina aí, conforme o seu CEP e aí você analisa qual é mais viável, tá bom, é isso aí, ó, muito obrigado aí e até a próxima aí, tá, somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aí, valeu, um abraço aí, pode ver que a base magnética interfere na bússola aqui, ó, é isso aí, um abraço, muito obrigado e até a próxima aí, valeu aí.